Eu proibir que o senhor voltasse a me procurar. Dona Fausta, é um assunto muito sério. Não me interessa, eu não quero mais ser incomodada pelo senhor, por favor. Por que que o senhor não me contou que estava sendo chantageada? Eu? Chantageada? O senhor está ficando louco. Eu tenho a prova. Mas como é que... Eu interceptei. Mas com que direito o senhor faz uma coisa dessa? Tudo isso não passa de uma brincadeira. Uma brincadeira? Mas estão pedindo uma fortuna? E por quê? Eu enfrentei milhares de casos parecidos. Chantageistas profissionais, amadores... Não precisa ficar desfiando o seu currículo pra tentar me impressionar. Não, não é isso, não. Eu só estou querendo dizer que a senhora não tem nada a perder se me contar alguma coisa. Eu sou de um tempo em que as coisas se resolviam dentro de casa. Sem a interferência de terceiros. Dona Fausta, nós estamos falando de chantagem. Eu sei. Mas continuo firme na minha posição. O seu interesse é inconveniente. E absolutamente dispensável. Dona Fausta, a senhora está querendo me dizer que quer resolver um problema dessa gravidade sozinha? Exatamente. Como se fosse uma deusa? Como se o poder estivesse em suas mãos? É isso mesmo. O senhor está diante de uma mulher que durante toda a sua vida resolveu como, onde e porquê fazia ou deixava de fazer as coisas. É uma pena. Uma pena por quê? Porque a felicidade não costuma se aproximar de pessoas com esse perfil. Desculpe, mas o senhor não me parece a pessoa adequada pra falar de felicidade. Não, não, não é isso. É que eu só estou tentando deixá-la à vontade para que a senhora possa me contar alguma coisa. Dona Fausta, que fato é esse que merece uma extorsão? Ah, pois muito bem. Eu vou contar tudo, senhor. Mas com uma condição. Eu não vou desmerecer a sua confiança. Depois que eu contar tudo, eu quero que o senhor me prometa que nunca mais vai voltar a me incomodar. Nada mais justo. Álvaro, eu sinto muito. Eu fiquei durante muito tempo em dúvida se envolvia você nisso ou se tentava resolver esse problema sozinha. Ah, entendo. Não, não entendo não, sabe? Eu não sei por que aqui é o primeiro sinal de perigo que você não me procurou, como antigamente. Ah, papai, antigamente era diferente. Os meus problemas eram bem menores. E você resolvia eles assim, ó, num passe de mágica. Mas pra mim é como se nada tivesse mudado. Vocês cresceram, é certo? Mas pra mim continuam sendo as minhas meninas. Você sempre às voltas com seus projetos, seus planos, né, babai? É, mas nunca me afastei de vocês. Álvaro, eu nunca pensei que crescer doesse tanto. Que marcasse a gente desse jeito, né? Ai, me dá uma saudade do tempo que você me colocava no seu colo. E contava historinhas e cantava pra dormir. Minha querida do meu coração Me leva pra casa, me deixa mais linda. Hum, você lembra, papai? Ai, por que o mundo não pode parar exatamente no momento mais feliz da vida da gente, não é? Ai, por que não pode, filha? Porque seria o caos. Porque é assim mesmo. Porque a meta da vida é a felicidade. Por ela a gente tem que batalhar, a gente tem que ir em frente. Eu acho que é isso mesmo. E é por isso que eu tô tentando ir sempre em frente, papai. Eu vou estar sem de você, pode ter certeza. Dona Fausta, a senhora está querendo me fazer acreditar que tudo não passou de uma brincadeira? É, uma brincadeira feita no passado. Isso é um insulto à minha inteligência! Desculpe, não foi essa a minha intenção. Imagine, uma brincadeirinha. As pessoas envolvidas não sabiam que ia tomar tais proporções nem aborrecer tanta gente. Eu não acredito numa só palavra do que a senhora me contou. Agora quem está me ofendendo é o senhor. Por que o senhor não acredita? Dona Fausta, Ninguém ia pedir uma fortuna por uma simples bobagem. Eu acho que a senhora deve reconsiderar e me contar toda essa história sem omitir nenhum detalhe. Eu não tenho mais nada a dizer. Dona Fausta, alguma coisa me diz que nós estamos diante de uma coisa muito séria. Chega! Eu já disse que não quero mais ser incomodada pelas suas desconfianças. Então, a última coisa que me resta é lhe dar um ótimo conselho. Dispenso. A última coisa que eu preciso nesse momento é um conselho. Não, a senhora precisa de um bom advogado. Eu não vejo a menor necessidade. Um excelente advogado. O melhor que o seu dinheiro possa comprar. Boa tarde.